Com o objetivo de dar mais uma oportunidade para que artistas da cidade produzem seus projetos, a Secretaria de Cultura prorroga o prazo de inscrição para a Lei de Incentivo à Cultura. E é sobre isso que eu converso com o Marcelo, gerente de projetos e ações culturais. Marcelo, conta pra gente como que funciona a Lei de Incentivo à Cultura. Sim, a Lei de Incentivo tem o intuito de contemplar, de apoiar a cultura local, contemplando os empreendedores, os artistas locais. E agora, com esse intuito de contemplar ainda mais, ouve se ocorreu-se a prorrogação deste prazo até o dia 17 de dezembro. E como que é o processo de seleção dos projetos? Os projetos são inscritos, né? Existe um edital que já está disponibilizado desde o dia 31 de outubro no site da Prefeitura Municipal de Divinópolis. E através deste edital, que deve ser obedecido na íntegra, os projetos são inscritos e analisados depois pela CODIC, pela Comissão Deliberativa de Incentivo à Cultura. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidés.